Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma parada que me emocionou aqui. Pela última meia hora eu estava assistindo vídeos desse cara aqui, chamado Rocky No Hands. Ele é uma pessoa que aos 19 anos sofreu um acidente em uma festa com os amigos. Ele caiu de cabeça e fraturou as vértebras 3 e 4 e cortou a sua espinha dorsal, né? E desde então ele sempre jogou, ele ficou tetraplégico. O irmão olhou pra ele na internet e existia um negócio chamado Quad Stick, que é basicamente um joystick com 3 buraquinhos que você pode soprar ou sugar pra criar inputs dentro do computador, né? Esse cara é um competidor, ele sempre gostou de, sobretudo esportes físicos, sempre gostou de ir contra outras pessoas. E ele estava desanimado porque ele não queria também ser um jogador ruim. Ele e o irmão decidiram comprar o Quad Stick e ele joga na internet desde então e ele é bom. Ele tem alguns clipes de COD, de Warzone e manda muito, muito bem, jogando apenas com a boca. Você pode ver aqui no pescoço que ele tem uma marca de traqueostomia, né? Quando você é entubado, quando você precisa ficar internado e tal. E aqui ele mostra um pouquinho sobre o Quad Stick, como é que funciona. Tá vendo? Cara, isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante. E aí ele começou a streamar. Ele tem um canal dele no YouTube, chama Rock No Hands. E ele streama também. Streamava antes do COD. PUBG, por exemplo. E isso é motivador, velho. Isso aqui é inspirador. Isso aqui é cabuloso. Se vocês se interessarem, procurem saber mais. Vejam as jogadas dele. É interessante. Eu vou mostrar algumas aqui. Eu assisti algumas delas e, cara, é incrível o que esse cara consegue fazer com esses tubinhos. Basicamente, ele falou ali que com os controles dele, soprando e sugando o ar, né? Ele tem uma combinação de 32 possibilidades. Olha. 32 inputs. 32 possibilidades. 32 botões, basicamente, que ele simula soprando e sugando o ar. Enfim, é impressionante. É impressionante. Não consigo falar mais. Vou mostrar pra vocês a partir de agora o que que significa você jogar contra o Rocky No Hands. Ele fala assim. Eu gosto de jogar na internet. Gosto de streamar. Porque pra essas pessoas saberem que elas foram vencidas apenas pela minha boca. Bom. Vamos acompanhar aqui o Rocky. Escaralhando o squad inteiro sozinho. Com o quad stick. Olha só que fera. Trackzinho, ó. Pá, 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 pá. No controlinho, no joystick ali. Ó. Agacha atrás de cover. Puxa. Nossa, velho. Recarrega a arma. Dá mais uma rajadinha. Já derrubou três. Sobe a escada. O squad dele não tá por ali. Tem dois mortos já. E termina de rasgar o quarto integrante. Muito foda. Muito foda. Ó, dando cal no Gulag. Dando cal no Gulag. Ele mexe, né? O aio dele é aqui na bochecha, tá vendo? Ele pode ir de um lado pra outro fazendo assim com o pescoço. Olha como ele se movimenta, velho. Pulando, fazendo strafe. Milizinho. Porra. Cabuloso, velho. Cabuloso. O que ele ia falar? E aqui foi a jogada que me fez conhecer o nosso querido Rocky No Hands. É um post no Reddit. Com essa jogada dele. No Warzone. Rasgou um. Do lado tem mais. Dois. Três. Recarrega. Quarto. Cinco. Cinco. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso. Se algum dia, por exemplo, vocês fossem machucados ou perdessem a habilidade de usar as mãos ou as pernas. Deve ser terrível, mas esse cara mostra pra gente que não é o fim do mundo, né? Enfim. É vídeo pra fazer a gente pensar, é vídeo pra fazer a gente admirar a coragem de se colocar na internet, de voltar a viver. Mesmo depois de um machucado sério desse, né? Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Beijo do outro e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho